Eita bem legal O próximo vídeo é a sábio que vou abaixar a Hegynderman vocês devem ter coragem para baixar ecrita é o site de baixar aqui, tal tal tal, sim clique em baixar, como sempre que eu vou... não aqui, tal tal, também clica em baixar se baixar vou baixar aqui meu zips e vai aqui... se você for no Google vai até na Bing, eu vou pro no Google tem que clicar no botão que você baixou para você extrair, como coisa, como coisa, como coisa, como coisa, e isso ai, até algumas outras coisas como imagem e foto, que não vão ser muito úteis, mas, eu já tenho aqui um grande jogo de vídeo, e é isso o dia de hoje, eu vou explicar o porquê né, eu preciso explicar, para que né, quando você baixar, então, não foi, não sei porquê, eu tô vendo esse vídeo, ó, se não tirar, eu não consigo baixar, e eu vou pegar o meu livro até a próxima.